Música Você é bem viva aqui Casa é sua e pode entrar Desvazio de mim Desvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono e vem reinar Nós queremos chover Nós queremos chover Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Jesus Música